E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTur, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje segunda-feira é dia de Completando o álbum do Fortnite Aquela série bem legal que vocês gostam muito quando eu trago aqui para o canal Que é a série de eu tentando tirar o mínimo de figurinhas repetidas Para encher e completar esse belo álbum Nesse vídeo vou mostrar como está o álbum Com as figurinhas que foram coladas no último vídeo E depois vamos abrir mais pacotinhos Então beleza, deixa eu posicionar aqui o álbum Vou mostrar para vocês como se encontra o nosso álbum Beleza, começando aqui com a primeira página Não mudou nada desde o último vídeo A gente só tem aqui a 1 e a 3 Vamos ver se hoje a gente consegue tirar 2 e a 4 para fechar a primeira página Aqui de brilhante Aqui, nessa página aqui está faltando só a 9 para a gente fechar essa E aqui falta a 11, a 13 e a 14 Próxima página Aqui não mudou nada desde o último vídeo Rota 15, 17 e 19, 22 e 23 Completamos essa página no último vídeo Veio aqui os lançadores Essa imagem aqui da personagem com o lançador No último vídeo Então já é a segunda página que a gente completa Aqui do álbum E aqui desse lado faltando ainda 3 figurinhas Aqui não mudou nada Faz tempo que não sai figurinha para essas páginas aqui Então vamos ver se hoje muda Aqui também se manteve igual Não mudou nada Aqui também faz bastante tempo que não sai figurinha para essas duas páginas Vindo que essa daqui faltam só duas Vamos ver se a gente consegue tirar elas hoje para completar Aqui falta duas para a gente completar essa página aqui E aqui foi a primeira folha que a gente completou do álbum Vocês podem ver aqui Aqui também No último vídeo não veio figurinha nenhuma para essas duas páginas Aqui faltando uma agora para a gente completar aqui a 92 No último vídeo veio aqui a Bright Bomb Que é a jaqueta estelar Então vamos ver se hoje a gente consegue tirar Para completar essa página Faço uma folha Aqui se manteve igual Aqui também se manteve igual Aqui não mudou nada Se manteve igual Aqui faltando ainda essa 130 para a gente fechar a página Mas no último vídeo não veio nenhuma figurinha para cá Para cá faltando a 135 para a gente fechar essa página Vamos ver se a gente consegue tirar ela E aqui faltando a 137, 138 e 139 Aqui as duas páginas que eu estou torcendo para tirar segurinhas para a gente fechar logo essas duas Nesse conjunto Falta a Valor né Valor A 146 e a Technique Que é a 148 Aqui não mudou nada no último vídeo No pôster A gente tirou aqui O Prisoner Fechamos esse pedaço do pôster Que vocês podem ver aqui Com todos os estágios do The Prisoner Todas brilhantes Tiramos aqui o congelamento E aqui dentro a gente não tirou nada de diferente Então se manteve igual Vou passar um pouquinho aqui para vocês Aqui dentro continua bastante figurinha ainda Falta bastante figurinha Mas pelo menos a gente já fechou uma folha aqui do pôster Aqui se manteve igual Aqui faltando duas para a gente fechar Aqui faltando só o Vertex Aqui é o Vertex Para a gente fechar essa página Vamos ver se a gente tira ela Essa página aqui Não sei o que acontece Não sai figurinha para ela Então eu já vi bastante pacotinhos E não sai nada para ela Vamos ver se hoje isso muda Aqui também Saiu nada para essa página aqui Aqui faltando o estágio 5 e 6 do Ragnarok Vamos ver se a gente também consegue tirar alguma dessa daqui Aqui faltando só o Mestre da Ultrapassagem Para fechar essa página Para fechar essa página Vamos ver se hoje a gente consegue Aqui faltando ainda 3 figurinhas Aqui também tentando Vamos ver se a gente consegue tirar para fechar também Esse combo aqui dessas duas páginas Falta o Musha E o Homem de Palha Falta uma figurinha para a gente fechar aqui Que é a 236 Desse lado aqui ainda falta muito Ainda falta 4 Aqui faltando só o Fogo Frio Para a gente fechar essa página E aqui Vamos ver se a gente consegue tirar Algum dos estágios aqui da Calimity Calamity Aqui A gente tirou Essa aqui ó Bela Dona No vídeo anterior Então falta só aqui o Diary E essa página aqui Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa Porque também é outra página difícil de sair figurinha Aqui não mudou nada Aqui se manteve igual né Só aqui que a gente tirou o Camo né Que é o Camufladio Camufladio Que a gente tirou no último vídeo Aqui também Não vem nenhuma figurinha no último vídeo Aqui também se manteve igual A gente só precisa agora aqui do Trog Para fechar essa página Se manteve igual E na última página Ainda faltam essas duas figurinhas O Rei do Gelo E os Espinhos de Gelo Beleza? Mostrei aqui como está o álbum Então vamos saber aqui mais 3 pacotes Vamos começar com esse aqui Porque Aparentemente já veio aberta Fui ver depois Quando eu fui pegar né Hoje de manhã Aparentemente aqui a A cola se soltou E as figurinhas ficaram soltas Espero que não tenha caído nenhuma né Mas como vem 5 figurinhas Vamos ver se Estão aqui as 5 né Vamos ver aqui Tem as 5 1, 2, 3, 4, 5 Tá, pelo menos não veio Não caiu nenhuma né Vamos ver aqui Focar É bom que Como está intacto Eu posso guardar né Porque colecionador Coleciona até capinha né De figurinha Embalagem de figurinha Aí eu posso deixar guardado Dentro do álbum Então vamos lá 1, 2, 3 Virou Temos aqui uma Linux Ela é a número Deixa eu ver 294 Eu acho que a gente já tem Essa 294 Mas deixa eu só conferir aqui Porque ela é da página Que falta uma figurinha Para a gente completar Vamos ver aqui Não A gente já tem ó 294 E não é da página Que a gente Tava para completar né É aqui ó 2, 9, 9 Então a gente já tem Então deixa eu deixar aqui de lado Vamos lá Vou focar aqui Foca Câmera Isso Aqui os personagens Na Temporada de Natal né Aparentemente Aqui com a árvore de Natal Cara de Gnomo né Ganão lá do Papai Noel Ela aqui com Os chifrinhos de rena Chapazinha de Papai Noel Esse aqui já a gente não tem O quebra-nozes né Crackshot Se eu não me engano A gente não tem esse É a brilhante Bom Hyperion A gente também não tem Bom E aqui o Mission Especialiste A gente tem ele Da cor branca né Ele assim Com a roupa Laranja Da NASA A gente não tem Beleza Veio 4 Para o álbum E uma repetida Tá bom né Vamos lá para o segundo pacote Já vi que veio uma brilhante Que a gente não tem Câmera foca O que é o Frozen Love Ranger A gente não tem Mais uma brilhante para o álbum Muito bom Ice Queen The Ice Queen A gente já tem Bosniv É Bosniv Acho que é assim né Se fala o nome dele Esse cachorrinho aqui A gente não tem O personagem aqui Com o Aroco Silenciador A gente não tem Bom E aqui o Rusty Lord A gente também não tem Aqui o Rusty Lord Bem legal aqui O cara com a máscara A gente não tem Terceiro e último pacote do vídeo Lembrando que a série Completando o álbum do Fortnite Sai toda segunda e quinta Então quinta-feira Vocês já vão ver Essas figurinhas coladas no álbum E cada dia mais próximo De completá-lo Tiramos aqui O Tender Defender Que era Uma coisa Emplumado Em português Esse aqui a gente já tem Aqui Esse personagem aqui Com Os aviões em volta A gente não tem A Dusk Da hora essa figurinha Gostei Muito legal A gente também não tem A Snorkel Ops A gente não tem E o Infiltrator A gente também não tem Nossa, veio bastante figurinha pro álbum hoje Veio só três repetidas Então quer dizer que veio uma repetida por pacote Então se veio Se veio em cinco por pacote Doze figurinhas pro álbum Bastante figurinha Então deixa eu mostrar aqui todas as figurinhas que vieram Vamos lá Curtir essa Dusk aí Ó É só uma vampira Um negócio assim Aqui o personagem Com essa espipada aqui Também legal pra caramba Essa imagem aqui também Curtir pra caramba Cachorrinho Brilhante Nunca é demais né Aqui o quebra nozes O crack shot Brilhante E por fim Essa daqui Que são os personagens No Natal Então é isso pessoal Esse aqui foi mais um vídeo Da nossa série Completando o álbum do Fortnite Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima